Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem uma reportagem sobre a mostra do pintor Paulo Porcella e uma entrevista sobre o espetáculo de dança Verde e Intenso, que estreia amanhã. E a gente começa com a nova temporada da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, que está na campanha global Reforchi. Eu converso agora com o maestro Antônio Borges Cunha. Tudo bem, maestro? Tudo bem. Obrigado. Começando com essa novidade, o Reforchi, que não é exatamente dentro das apresentações da orquestra, mas a orquestra está apoiando essa campanha da ONU. Toda a nossa temporada de concertos oficiais, ela apoia, ou todas as ações da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, apoia essa campanha da ONU, que nós traduzimos para o português como Eles por Elas. Então, dentro da programação, nós vamos ter também, temos compositoras, mulheres, e temos também regente convidada. Então, a orquestra sempre teve essa atitude, e sempre foi inclusivista e não exclusivista. Mas isso é uma maneira de nós oficializarmos, aproveitando essa campanha da ONU. Estamos iniciando a nossa temporada. E só lembrar, então, que aí tem uma mesa redonda no sábado, a partir das 17h30, na sala de música do Multipalco. É, 17h30 vai ter essa mesa redonda, com participação de convidados especiais para essa mesa redonda. Depois, nós temos o concerto, o programa que nós preparamos para a abertura da temporada, que será apresentado sábado à noite, às 20h, e domingo, às 18h. Ui, agora sobre esse concerto especificamente, que abre a temporada da orquestra. É, esse concerto especificamente, nós temos Sostakovich, na primeira parte, o concerto para piano, trompete e orquestra. Um pequeno intervalo, depois de uma segunda parte, nós temos o Tasso Bângal e Chiquinha Gonzaga. Por que, o que tem a ver Sostakovich com Tasso Bângal e Chiquinha Gonzaga? Primeiro, vamos falar sobre Tasso Bângal, porque ele está completando 85 anos. Um patrimônio da nossa cultura e da nossa música regionalista. Ele viajou pelo mundo com o Conjunto Farroupilha. E, em 1959, em um concerto em Moscou, sabe quem é que estava na plateia? Sostakovich. Tasso Bângal foi aplaudido por Sostakovich. E Chiquinha Gonzaga, também fazendo um paralelo com Sostakovich. É bom lembrar que Chiquinha Gonzaga, apesar de todas as dificuldades que ele teve com o regime stalinista, ele é um dos compositores, um dos expoentes da música do século XX. E sua música se caracteriza pela inclusão, inclusive de temas folclóricos, de temas de música popular. Então, nós estamos realmente, essa incoerência aparente, é apenas uma aparência. Sostakovich, Tasso Bângal, homenagem aos 85 anos do maestro Tasso Bângal, e Chiquinha Gonzaga. E a pianista Olinda Alessandrini é a solista desta noite. E o Tasso Bângal vai estar lá com o seu acordeão. E o Elisier, que é o trompetista da OSPA, é também solista. Bom, o que mais estamos previstos, previsto pelo menos, para se decorrer dessa temporada de 2016, maestro? É, nós estamos dando uma ênfase, sim, à brasilidade. Nós temos uma atitude inclusivista, de buscar atualizar a função da orquestra na atualidade. E uma orquestra brasileira. Então, vou falar, o próximo concerto de abril vai ser dedicado integralmente à obra de Radamés em Atali. Nós vamos ter ali, concerto para bandolim, concerto para sax, concerto para violão e concerto para acordeão. O Radamés em Atali integrou muito bem essa sua prática como arranjador de música popular da Rádio Nacional, com a função de compositor, com o seu ofício de compositor. E ele trouxe, escreveu concertos para instrumentos que normalmente não estão na sala de concerto, como é o caso do acordeão. Então, nós vamos dedicar uma noite. Acho que é a primeira vez que vai ser apresentado em um único programa, quatro concertos de Radamés em Atali em uma única noite, que é a compositor do Rio Grande do Sul. E, em maio, nós teremos Guinga e Mônica Salmazo. Então, nós vamos integrar a canção brasileira na nossa programação oficial, que a canção é central na nossa cultura. Excelente, Maestro. Lembrando que a abertura da temporada da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro acontece nesse sábado e domingo, o sábado às 20 horas, às 8 da noite, e domingo às 18 horas, lá no Teatro São Pedro. Obrigado pela presença, certo? Bom início de temporada. Obrigado. Agora, artes visuais. Uma coletânea de pinturas de Paulo Porcella está em cartaz na Sala Aldo Locatelli do Passo dos Assorianos. A mostra é uma homenagem aos 80 anos do artista e professor. O Paulo Porcella tem dois elementos muito explorados na tua arte, que são as paisagens, o figurativo e a associação deles. Por que esses elementos te são caros? Pois olha, tudo é uma soma de elementos, não são coisas assim ocasionais e nem de sorteio. Na verdade, estava envolvido com a experiência de vida, a tua origem, a tua infância, que te proporcionou, digamos assim, um comportamento existencial com a natureza, com a paisagem. Então, é uma coisa que isso marcou muito. A paisagem foi uma épica, assim, da minha infância. Então, isso realmente que me deu essa visão de espaço, de plano, de organização, enfim, de todo o jogo dos elementos. O que é o fazer artístico para ti? Olha, é um momento, assim, que ele tem vários ângulos, assim. Primeiro, de deslumbramento, quando tu faz uma coisa que tu não imaginou e aquilo surgiu. É, ao mesmo tempo, aquela... O recurso também, aí, o lado técnico, a tua preparação conceitual da coisa, que te dá, digamos assim, o código, né, programático da obra, formal, cromático, todos os elementos, assim, que compõem, digamos assim, o teu momento, a tua época, né? Aí, é como vestir a roupa, né? Entrar na moda, né? Mas tu continua, tu. Nesta sexta-feira, estreia um novo espetáculo de dança da Companhia GEDA. Verde Intenso explora a gênese do Gaúcho e vai passar por 10 cidades do Estado e de Santa Catarina. Eu converso agora com a coreógrafa e diretora Maria Valesca Van Helden. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Bom, um espetáculo falando sobre a origem do Gaúcho ou os mitos que compõem esse Gaúcho? É, na verdade, assim, ó, eu tive uma passagem pelo Pampa, do Rio Grande do Sul, de 29 anos, uma grande etapa da minha vida, em que essas coisas todas ficaram na memória sensorial e afetiva. E o verde, que foi tão intenso, e que agora, às vezes, né, por certas consequências sociais, culturais, ele parece que não tem tanto vigor, porque nós estamos passando por uma crise, porque a vida mudou, porque a ação pampiana também se transfigurou, já não é tanto quanto as lides campeiras, às vezes, se voltaram mais a alguma coisa mais técnica, o peão já não é o mesmo. Eu, na verdade, quis transportar essas minhas imagens que eu tinha, né, esse olhar que eu tive durante esse tempo, morando na fronteira do Rio Grande do Sul, para a contemporaneidade. Então, é como se abríssemos janelas das lides, da feminilidade no campo, do machismo, né, da sensação da imensidão, de melancolia. Então, há uma... há um contato com esse pampa dessa maneira, gestualmente. E que foi feito com alguns companheiros que nos deram, tenho certeza, uma qualidade para esse espetáculo que amanhã a gente pode ver. A gente está vendo imagens ali de um ensaio de ontem, e uma das características, ou dessas memórias sensoriais que esse pampa te traz. Tu fala bastante do vento, né, isso também ajuda a trabalhar as coreografias de que forma, com uma certa maior fluidez, ou... Sim, a gente toca numa das... dos ventos que mais penetraram na nossa... no nosso corpo, né, e nas imagens pampianas, que eu vi no ano, né. Nós falamos da esquila, nós falamos dos amores escondidos no pampa, nós falamos das paixões, e se fala nesse vento com muita eloquência mesmo. Então, essa fluidez, que na verdade o minuano é um vento que corta, ele é um vento cortante, né, assim como é o laço, assim como são as amarras de uma bolhadeira. Nessas coisas é que a gente conseguiu abrir janelas do nosso espetáculo, com a direção da Camila Bauer, que fez toda a parte de direção dramatúrgica, e com a excelente trilha de James Corrêa. O espetáculo tem algumas características e cuidados que facilitaram o nosso trabalho e a nossa... que essa concepção fosse realmente efetivada. Agora, eu não posso deixar de falar na dedicação, no amor, na determinação desses bailarinos que estão me acompanhando. Nós fizemos um trabalho de um ano e meio dentro desse processo, porque trabalho dessa maneira, né, tem toda uma história, tem pesquisa, entrei num curso da URGS para saber realmente o que era o nosso gaúcho de hoje, e fomos trabalhando um ano e meio, estamos terminando esse... começando esse trabalho para ir ao público, tendo assim... Somos 11 amigos, né, que nos acompanhamos e um faz uma coisa e o outro faz outra, e um ajuda o outro, outro varre, e outro ensaia. Desses 11, quantos estão em cena ali? Seis bailarinos estão em cena. Seis bailarinos, uma diretora cênica, um compositor da obra, uma produtora executiva que faz junto comigo Cápsula Produções, e uma assistente de produção atentíssima, né, maquiador, cenógrafo, um cenário sensacional do Elcio Rossini. Que é cenógrafo também do... Que é o cenógrafo daqui, né, e que eu já o conhecia, mas quando eu cheguei aqui na TVE para dar uma outra entrevista, eu me encantei com essa criatividade daqui. e muitos colaboradores, assim, historiadores, pesquisadores, né, que eu me supri, entendeu? Eu não podia passar alguma coisa que viesse só da minha sensação. Falar sobre o Rio Grande do Sul é ter um cuidado imenso com uma tradição que é cantada do ponto de vista dos... nos CTGs, dos folclóricos, da tradição. Então, tem que ter um cuidado, um cuidado muito grande para isso não se tornar uma ironia. E agora, você vai ter uma possibilidade muito grande de ver esse retorno dessa obra, porque você vai estar excursionando em cidades do interior do Rio Grande do Sul, né? Quais cidades... Sim, a gente tem um plano de levar essas cidades para a fronteira, justamente para ter esse feedback, mas nós temos também uma apresentação em Santa Catarina, porque o nosso patrocinador, Via Lê Rouanet, é a Tractibel Energia de Santa Catarina. E esse trabalho ganhou dois prêmios. Ganhou o prêmio Carlos Viana 2014 e também ganhou o Boticário na Dança. Então... E quais cidades que passam, se a gente tem uma ideia dessas dessas cidades? Olha, nós precisamos passar em Alegrete, porque aqui é o centro, aliás, foi o start desse trabalho, né? E Uruguaiana. Vamos passar em Santa Catarina, nós vamos para Florianópolis e para outra sede, que a Tractibel vai nos oferecer, porque eles têm centros culturais, que eles se organizaram para exatamente para os eventos patrocinados serem apresentados nesse centro e outras cidades que eu não posso ainda te dizer, porque estão confirmando, né? Começando com a pré-estreia nessa sexta... Sim. ...no Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre. Sim, mas eu já posso te dizer que no dia 20, 21, estaremos no Bruno Kiefer e 29, 31, estaremos no Renascença. Excelente, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, espero que vocês acompanhem esse trabalho que foi feito com muito carinho. Lá no São Pedro amanhã a gente tem uma expectativa boa de público e também desse retorno. Excelente, boa temporada. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. A Estação Cultura está de volta e os artistas visuais Joana Burdi e Cadu Peixoto são os responsáveis pela mostra Vontade de Execução, que discute questões relacionadas ao sistema de arte. Confira. Eu e o Cadu Peixoto a gente compartilha ateliê no Acervo Independente e faz dois anos que a gente vem conversando sobre a vida do artista, sobre como é que a gente faz para comprar um material mais qualificado, fazer um trabalho, enfim, várias coisas diferentes, né? E de todas essas conversas a gente acabou pensando em fazer uma exposição que o resultado é esse aqui, é a nossa vontade de execução, que a grande maioria dos trabalhos vai falar sobre a nossa vontade de fazer os trabalhos acontecerem, mas não necessariamente trazer os trabalhos super bem finalizados e realizados aqui. A ideia, na verdade, é trazer uma fase da produção e da pós-produção e da pré-produção para a própria exposição, né? E, sobretudo, trazer a dificuldade que a gente tem de preparar uma obra de arte, né? A gente é bastante restringido, acaba sendo restringido por problemas financeiros mesmo, porque material é caro, enfim. Então, a gente acaba sendo, ficando um pouco frustrado de não conseguir realizar certas coisas e é dessa frustração nasceu, acabou nascendo os trabalhos que estão aqui, né? Eu acho que a arte, ela sempre pode abrir uma possibilidade das pessoas conversarem, dialogarem sobre assuntos que nem sempre estão tão visíveis ou tão claros, né? E a gente sempre fala, ah, o artista que não ganha bem, o artista que vive uma vida difícil, mas a gente nunca, de fato, entra no porquê difícil, quais são as questões, o que realmente se gasta dinheiro, né? Eu acho que, tanto que toda exposição, todos os custos estão sendo mostrados também em um dos trabalhos que é isso, né? O processo burocrático que o artista também passa, de não poder só estar sempre criando na telemas, ter que estar fazendo muito cálculo, muito contato com orçamentos para ver como é que tu consegue viabilizar uma coisa que, na verdade, só tem vontade de fazer todo dia, né? Que é criar os teus trabalhos. A gente ficou de quatro a cinco meses fazendo essa exposição, foi uma experiência muito intensa para mim e para o Cadu. Os últimos 20 dias a gente veio todos aqui, né? Trabalhar já na galeria, então foi mais ou menos, assim, no mínimo, corrida 100 horas de trabalho. Então, acho que cada detalhe, cada conceito que a gente tenta colocar faz parte dessa experiência para nós e que a gente também quer trazer para o público. A arte contemporânea, acho que uma das características dela é, sobretudo, essa relação que tem com a vida, né? Não só com a arte, mas sim essa relação com a vida. E, bom, essa é a nossa vida, né? Então, acho que, não só a nossa, mas de qualquer trabalhador, qualquer pessoa que produz, que, enfim, que tem dificuldades e tem frustrações, então, eu acho que tem tudo a ver. e a gente tem que mostrar isso, né? Eu acho que chega de guardar essas coisas e acabar passando uma borracha, então, a gente resolveu mostrar da maneira mais franca que a gente conseguiu, né? Bom, a gente conversa agora com o Lineker, que ia tocar aqui no Estação, mas pelo atraso do voo, vai conversar com o Doce, sobre o show de hoje que abre a temporada do projeto Noites, Morro, Estoque. Tudo bom, Lineker? Tudo bem, e você? Bom, correndo pelo Brasil agora, né? Correria, menino. Correria. E, interessante pensar que conseguiu muito rapidamente sair de uma situação de sucesso da internet para o sucesso físico, sem poder dizer assim, porque acionou muitas coisas e rapidamente começou a viajar muito pelo Brasil, né? Então, acho que isso já... O processo de acontecer tudo foi muito rápido, mas era um processo que já vinha de antes, já escrevia desde os meus 16 anos, já estava me instrumentalizando para isso. Então, acho que o que está acontecendo agora é... Acontece por isso, assim, por ter construído isso, por ter buscado um caminho mesmo e agora vira resposta, não sei, ou viver isso. E está muito massa, assim, a gente tocando para caramba, viajando toda semana, assim, as pessoas recebendo a gente com um carinho muito bonito, assim, é surpreendente, é muito bonito. É, porque realmente a gente percebe que o lançamento do EP, que deu esse boom todo, já veio com uma produção bem bacana, os vídeos já vieram com toda uma ideia de como fazer essa coisa acontecer, né? Ou uma base para que isso acontecesse. Então, tipo, não é uma coisa que muitas vezes parece acaso. Não, não tem nada de acaso. É, não, é muito pelo contrário. Os vídeos a gente começou... Na verdade, eu apresentei o projeto para os meninos em dezembro de 2014, nas férias, eu estava de férias na faculdade, voltei para Araraquara, mas aí já estava num ano de muita... Minha cabeça estava muito cheia, eu estava precisando desaguar coisas, precisava botar esse meu primeiro trabalho de música autoral, porque antes eu só tinha os vídeos covers no YouTube. Mas eu já tinha as músicas, eu já escrevia há um tempo, então procurei os meninos lá em Araraquara, a gente começou a trabalhar, então tem mais ou menos um ano e meio que a gente está trampando, assim, fora do lançamento. E aí veio o vídeo, assim, a produção caseira... Produção caseira, não. A produção foi feita em casa, a gente gravou na casa do William, que é nosso guitarrista. Tem imagens aí do vídeo de zero. A gente gravou na sala do William. William, vamos gravar na sua casa, porque acho que vai ser mais orgânico. A gente queria que o nosso processo fosse um processo de trazer mesmo as pessoas que ouvissem para perto, para que não fosse aquela coisa tão distante, assim. Então gravar na sala, gravar ali, ao vivo. A gravação do EP foi feita toda ao vivo. Então acho que isso foi um dos nossos diferenciais, assim, também, que o pessoal se sentiu tão próximo. Porque rola um entrosamento muito forte, rola uma energia muito forte. Então acho que quando o público se sente representado por isso, quando o público vê que realmente é de verdade, acho que... Essas questões da verdade artística e da arte vêm carregadas de mais contextos que além da questão estética, tem muito a ver com o teu sucesso também. O quanto tu te expõe enquanto pessoa, não só enquanto artista das tuas músicas, né? É, no sentido de expor mesmo o que eu sou, assim. Eu sou uma pessoa que tenta... Tento não, acho que eu estou conseguindo até, tipo, me tirar dos padrões, sabe? uma coisa que eu nunca... Nunca me senti parte do padrão, assim. Eu sou biológico, meu corpo é biologicamente um corpo masculino, mas não necessariamente eu preciso ser um homem. Eu posso ter um gênero livre, assim, ser apenas o Lineker. A Lineker, sem o O, sem o A, só a Lineker, sabe? Então acho que quando as pessoas se sentem que tem um artista novo, que coloca ali, imprime sua personalidade, e isso dá... Isso não é nem dar certo, mas acho que respeita... Eu respeito mesmo quem eu sou, respeito os meus processos. Acho que vai muito disso, assim. E a gente pode identificar que essas questões são muito novas, a questão do binarismo, não binarismo, e até outros artistas têm colocado isso e têm criado quase, pelo menos uma cena, não digo uma cena, mas um olhar mais atento a essas questões nesse momento histórico brasileiro. A gente veio até falando agora no caminho sobre essa cena que estava... Ao mesmo tempo que tem muita... As referências... São muito artistas individuais que estão buscando suas... Estão começando a fazer suas músicas e tal, mas que rola muito o entrosamento, assim, dessa cena toda. Tipo, tem as meninas das Baías e a Cozinha Mineira, você conhece? Não, eu sou. É um grupo de São Paulo, duas meninas trans maravilhosas, a Raquel e a Sucena, que também estão colocando suas identidades, colocando as suas coisas para fora, potencializando o trabalho delas, estão tomando um puta tamanho, assim, de tudo. E acho muito importante mesmo a gente se colocar enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto ser vivo, assim, sabe? Tipo, vai ter gente, sim, se representando. Vai ter trans, sim, se representando. Vai ter bicha preta, sim. Vai ter negra gorda no palco, vai ter negra careca, vai ter uma banda mista, que é o caso do Lineker e dos Caramelos, é uma banda de ó, os músicos são héteros, eu não sei o que eu sou, as meninas são negras, empoderadas, sim. Então, acho que vai muito por essa coisa da troca, da intensidade de tudo, de fazer pela igualdade, assim, sabe? De se misturar mesmo. E a banda está toda ela aí, tipo, aqui em Porto Alegre, para a gente acompanhar nesse show. É, menos uma das backing vocals, que ela tem um exame hoje em Araraquara, e ela não pôde vir. Mas o show vai ser maravilhoso do mesmo jeito, assim, a gente está com uma puta expectativa para hoje. E como é o show? Além das músicas do EP, tem outras músicas que ainda não foram lançadas, o que compõe o repertório? Então, o show a gente lança o Remonta esse ano, que é o nosso CD, a gente lança no segundo semestre. Então, além das três músicas do crew, a gente apresenta o CD antes dele ser lançado. Então, o pessoal de Porto Alegre vai poder conhecer hoje o que vai ser o nosso CD, mais ou menos. Mas está bem legal, está bem legal. E a pegada segue aquela? Black Music, Soul. Black Music. Acho que a referência mãe, a matriz mesmo, é essa música preta brasileira, misturada com referência de fora, com guitarrada do Belém do Pará. É muito... A gente está tentando mesmo misturar e reinterar mesmo essa música preta, cada vez mais. As letras são todas tuas? Todas minhas. Todas minhas. E apresenta alguma reinterpretação, alguma coisa, alguma das coisas que são referências para ti, tu acaba tocando também no show? Sim, eu faço... A gente faz uma homenagem até ao Itamar Assumpção e ao Naná, que morreu ontem, uma música dele chamada Fim de Festa, que é uma música que eu sempre gostei, sempre ouvi e achei que agora, nesse momento da minha vida, eu precisava botar essa homenagem para eles nos palcos. O Itamar morreu ontem. Sim. Bom, então, lembrando aqui o show do Lineker que acontece hoje no Noites Morro Estoque, a partir das 21, 22 horas, ainda tem Bandinha de Dadó e a Mary Martinez and the Soulmates que está por aí, eu acho, também acompanhando o Lineker aqui. Bom, a gente encerra o Estação Cultura hoje, queria agradecer a tua presença, correndo conseguiu chegar aqui. Eu que agradeço, gente, desculpa, a gente queria ter chegado mais cedo, mas o voo atrasou em São Paulo, estava chovendo também e aí... Faz parte, o programa ao vivo tem dessas coisas que chegaram. E puxou tudo ok, sem atraso. E amanhã a gente volta com mais um Estação Cultura ao vivo aqui na TV, a partir das 11h30 da manhã, a nossa reprise às 10h para as 9h da noite. Até mais. Música 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 Música